A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E FLUTOAVA E LAS GEMIA E SUSSURRAVA DOIS MUNDOS RICOS EXTENSOS ATÉ ONTEM EU VI DOIS LADOS NUM ROSTO DE MUGÉ O LAGO DE ÁGUAS FUNDAS A NOITE ERA O SEU DESTINO DE DIA A CLARIDADE DO LAGO CRISTALINO E ENTRE A LUZ DA LUA E O SOL SUBINDO A PINO SEUS OLHOS REALIZAVAM UM MILAGRE DE VINH A CADA TEMPORADA UM LAGO VINH A SUPERFÍCIE LAVANDO COM SUAS ÁGUAS FECUNDANDO A PLANÍCE VENCENDO A FOME E A GUERRA VENERANDO A VELHICE VENERANDO A VELHICE MAS TEM VAZES MARES RESPEITANDO SEUS LIMITES ISSO EU VI DE FATO NINGUÉM ME DISSE EU SEI QUE É ONTEM EU VI DOIS LAGOS ONTEM EU VI DOIS LAGOS NUM ROSTO DE ULHER ONTEM EU VI DOIS LAGOS NUM ROSTO DE ULHER EEEE 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 così